Então aqui eu estou em São Paulo, estou aqui no bairro da Liberdade, num evento importante para comemorar o Mid Autumn Festival, o Festival da Lua, que faz parte também do calendário da cidade de São Paulo. É um festival muito importante, depois do Ano Novo Chinês, é o festival mais comemorado na China. O Festival da Lua cai no meio do outono, lá no hemisfério norte. É o momento da colheita, por isso é o momento também de reunir toda a família numa mesa farta, festejar essa colheita do outono e desejar uma boa safra para o ano que vem. É um momento de união da família chinesa aqui no Brasil, em São Paulo, e poder ainda apreciar a culinária chinesa, conhecer mais da cultura, dos costumes. Também tivemos a oportunidade de entender um pouquinho mais do chá, o chá chinês. A forma que todas as pessoas aqui estão unidas, celebramos a férias chinesas tradicionais juntos, e isso é o que a Ibla China é para, para unir a China e o Brasil. Foi uma iniciativa fantástica, de fato foi um momento muito agradável, de nos encontrarmos aqui, brasileiros e chineses, para comemorar uma data tão importante da cultura chinesa.